Edson, o que Open Finance mudou para a tecnologia do Bradesco? O que vocês tiveram que se adaptar? O que foi mais complexo e mais desafiador nesse processo? Open Finance foi um dos grandes marcos nossos de desenvolvimento 100% em cloud. Até então, nós tínhamos experiências híbridas que usavam cloud e usavam a plataforma on-premise e no Open Finance nós tivemos a oportunidade de experimentar em profundidade o uso de cloud. E isso veio a calhar com o advento da inteligência artificial generativa de como nós usamos IA generativa com o Open Finance. Então hoje nós tínhamos já dashboards gerenciais para acompanharmos consentimentos, sabermos como nós estávamos nos comportando perante a concorrência. Isso era feito com um dashboard preparado da forma tradicional. E o que nós estamos experimentando agora e já estamos rodando, isso está em produção, usar a inteligência artificial generativa para consulta a essas bases de Open Finance. Então através de linguagem natural, nós fazemos pergunta para o prompt e temos o resultado dos números que estão nas nossas bases de dados. Isso que sem dúvida nenhuma dá uma flexibilidade para que os nossos gestores, eles não dependam de uma construção de um dashboard, que é muito comum. Quando você prepara um dashboard, o primeiro executivo que olhar ali, ele vai ter uma dúvida, uma pergunta de algo que ainda não está preparado. Então nós conseguimos aqui um acelerador de trazer essas respostas com insights, principalmente. Então muitas vezes a pergunta é feita do ponto de vista de qual organização que está me dando mais consentimento, ele me traz a organização, me diz qual a quantidade de consentimento, mas me traz um insight dizendo o seguinte, ela antes era quarto lugar um mês atrás e agora ela está em primeiro lugar. Então tem uma tendência de mudança ali. Então é um avanço muito grande da gente conseguir juntar todas essas tecnologias que a gente está falando. E falando em juntar todas as tecnologias, a gente tem a IA Generativa, que é uma tecnologia de disrupção, a Web3 e o Metaverse, como o Bradesco está juntando todas essas tendências e o que vem dessa mistura? Qual o potencial de todas? Bom, nós temos o InovaBRA, que ele já está na organização desde 2012, iniciando na forma de organizar os negócios para pensar em inovação e teve mais fortemente, a partir de 2016, essa aplicação. Hoje o InovaBRA é responsável por fomentar essas novas tecnologias, ele é o precursor, então isso tudo sempre começa pelo InovaBRA e isso vai sendo migrado para as áreas de negócios conforme aquela tecnologia alcança um nível de maturidade. De todas que você falou, nós estamos hoje trabalhando e temos experimentos que estão rodando. Eu posso citar aqui algum deles que a gente está chamando, por exemplo, de Genius Bra, onde o nosso gerente, através do Metaverse, consegue dar informações financeiras para o cliente, de uma maneira imersiva. É claro que ainda é um protótipo, a gente está em forma de experimentação, que existem discussões ainda sobre a privacidade desses dados que nós estamos expondo no Metaverse, então nós estamos começando com informações públicas, mas sem dúvida nenhuma, essa aqui é uma tendência de como a comunicação com o cliente vai evoluir e vai ser feita de uma forma muito mais avançada.